O posto que vendia gasolina a mais de 4 reais foi para a delegacia. Os preços dos combustíveis no Brasil são livres, mas a polícia considerou os aumentos abusivos. Nesse posto, por exemplo... É sério mesmo? 2,99? Mas por quê? A gasolina custava hoje 30 centavos mais do que ontem. E o funcionário voltava aos preços antigos porque o gerente tinha acabado de ser detido. Mudando o preço que o patrão pediu para mudar. Nove gerentes foram presos e vão responder em liberdade por crimes contra a economia popular. À tarde, a falta de combustível na Grande São Paulo era generalizada. Alguns postos têm um pouco de álcool que devem terminar hoje e diesel tem um pouquinho também que também vai terminar já já. Já faz quase 24 horas que esse posto aqui não tem uma única gota de combustível. O primeiro caminhão desde segunda-feira acaba de chegar aqui. O motorista disse que vem trazendo 15 mil litros de gasolina e de etanol. Mas o único jeito de abastecer um posto hoje em São Paulo é assim. Escoltado o tempo todo pela polícia. A polícia disse que os caminhoneiros que tentaram sair sem escolta foram obrigados a voltar. Esses motoristas têm receio de ser esforçada, violência, algum tipo de intimidação. Nós estamos tendo dificuldade em angariar, juntar motoristas que queiram trabalhar, mesmo que sejam contra o movimento de paralisação. O sindicato que representa os caminhoneiros autônomos disse que vai acatar a ordem da justiça, mas admitiu que não tem poder sobre os motoristas. Como nós temos num país democrático e eles são donos dos caminhões deles e não são empregados de ninguém, eles vão trabalhar se eles quiserem. Os donos dos postos pedem que a restrição imposta aos caminhões seja suspensa temporariamente. Dê um prazo de 7 dias para que os caminhões possam trabalhar, inclusive na marginal do Tietê, para que seja reposto com muito mais rapidez os estoques dos postos para poder atender a população. O prefeito de São Paulo disse que essa possibilidade não existe. Se alterássemos, seria a mesma coisa que ceder ao movimento. A hora agora é de não olhar para trás, olhar para frente. A justiça já se manifestou em relação à ilegalidade, portanto vamos olhar para frente. Então, aqui eu estou publicamente manifestando a nossa disposição de restabelecer o diálogo. Apesar das escoltas, São Paulo só recebeu hoje 5% do combustível de que precisa diariamente. E mesmo depois que o impasse terminar, segundo as distribuidoras, levaria pelo menos 3 dias para normalizar o abastecimento. Dos mais de 1 milhão e meio de empregados domésticos do Brasil, apenas 6%... ... ...